o que você quer dizer é que você não vai ser um dia de vez e você não vai ser um dia a dia os indianos da vida louca deixa eu mandar uma mensagem aqui no insta via Olha uma mensagem que nem essa dele, viado. Cara, é zica, né, cuzão? Não tem como. Ixi, caiu com o Tchola lá, viado. Olha o Shazam. Ah, Shazam é peludo. Que fodeu, filho. Nem arma comprei. É, claro que de USP não dá pra fazer nada. Ah, do Flop sumiu, viado. Incrível. Eu só liguei, já liguei pra ele, mano. Back in Fire, do, eu acho. Para, tropa, de colocar gelo, não é kill. Não picou. Olha só quem picou. O que se importa é bíblos pra Garena? Filme gelo aqui. Nem sei de mim também não, rapaziada. Só tomei. Da esquerda aqui. Tem que cancelar um Twitter aqui. Joga perto de mim, que não tô cancelado não. Tem na esquerda na caixa. Quantos cancelados? Foi dois limites. Brother, pode ir aí, meu parceiro. Quer que eu dei um passo pra frente e já foi do outro, capa? Primeiro golpe. Caralho, a caixa, mano. Todo mundo. Salve, salve, salve. Olha o Klaver, caralho, Klaver. Bu, 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 bu. Porra, viado. Está suave, me levanta aqui. Olha os caras se matando aqui, viado. Mano, era só clicar, viado. Eu posso te levar por mim mesmo. Eu não tenho ninguém. Vamos lá de novo. Precisa de equipamento. É o Tio Nani mesmo? Ah, é o Tio Nani mesmo, chat. Entendi. Ué, mas ele não tem verificado não, chat. O que aconteceu? Por que o Tio tá sem verificado? Ele parou de jogar fire? Poxa, é ele mesmo. É o Tio Nani, ó. É o Tio Nani mesmo, chat. Tá falando. É o Tio Nani mesmo, chat. Tio Nani mesmo, chat. Eu acho que ele tá de hack, esses caras, velho. Acho que ele não tá de hack, tá de resistência. Eu acho que banhando o Chit não vai fazer o Juza Alp, mano. Tome. Tá topando o drop, viado. Os caras querem armamento, tropa. Direita e solo? Direita e solo. Direita e solo. Direita e solo. Direita e solo. Ignora, ignora, vem. Tomei capa aqui, peraí. Vou ter que ir lá, mas vai. Tá agachadinho. Tá recuando, tá recuando. Tá. Tô contigo, vai, vai, vai. Ok. Tô com vocês, tô com vocês. Tô comigo. Tentei, tentei. Tá salvando. Tá salvando. Tá salvando. Tá salvando. TEMPRE感覺 TEMPRE MERMAR DUPLE KILL TEMPRE MEDICAL Agirandoza Ai, papai. Que isso? Morre, praga. Ah, então você quer esquentar uma granadinha, né, pelão? Você quer não morre, mano? Desgrata. O que você quer fazer da velha aonde, rapaziada? Não, eu fui picar a boas nas costas não, velho. Eu fui picar a boas na casa inteira, esse papai, velho. Ai, parece que no YouTube, né? Obrigado, eu não faço nada. Olha a webcam do cara, velho. Tá dando boba, certeza, velho. Ah, então, viado. Mas o cara não morre, mano. Pelo amor de Deus, mano. Jogo imundo, viado. A falência dessa porra, mano. Vai, bai, ônishit. Arrasa, moleque. Você é merecedor, moleque. Você é merecedor de tudo isso, viado. Você é merecedor, moleque. Tá suave, me levanta aqui. Eu posso te levar por mim mesmo. Eu não tenho ninguém. Vamos lá de novo. Chá, ô, chá, não. Eu estou abrindo live, viado. Caralho, o cara é zíquio também, mano. Vai matar o segurante ao vivo. Olha os caras jogando no solo, mano. O meu clover vivo, mano. É isso, mano. É isso, mano. É isso, mano. Ah, depressão. Inimigo à vista. Não tem um dash. Não tem um dash. Não tem um dash. Não tem um dash. Ah, sim. Primeiro sangue! vai morrer pro gás, deixa, vai morrer pro gás vai morrer nada? tem um aqui, tem um aqui deu uma volta, deu uma volta tem que pegar esse lobo já foi boa, vai passar mais aí rilando, rilando tô rilando só igreja de ti realmente rilando realmente rilando procura ajuda, gente amigado, amigado morreu boa, deitou vinte aí tô rilando tá em cima, tá em cima, hein aham eu tô sem gelo se eu passar aqui eu vou tomar sabia tomei ah, jogou muito, jogou muito salvei ali dá pra salvar, dá pra salvar solado, ti solado, ti vai querer ruxar, ti vai não, vai não granadinha, granadinha tô sem e sem granada, aquela granada de de gelo tá, tá, foi aí não é granada de gelo não, aquela granada que quebra o gelo show vou passar primeiro e tu dá 150 nele ô, chezer beleza peraí deixa eu passar, deixa eu passar isso foi muito chato, mano peraí, tu tá no high ground, tu tá no high ground triple kill a coisa tu pega por baixo ele tá de baú, baú, joga por baixo tá gelinho, gelinho gelinho, gelinho sehr ele vai pular pulou boa, jogo fino iiii qqqqtqqqqqq nossa, olha o time, viada quer perder um acerto como' que'o clave''. está com 3 bui seguidos, viada Essa lenda. O cara é uma máquina, viado. O cara é uma máquina, viado. Isso, fica bem... Cala a boca, fica quieto. Não serve pra nada. O que é isso, cara? Eita, escutei, escutei e caiu dois. O Infinity Pay apresenta o Infinity Tab. O único que transforma qualquer celular em maquininha. Cadastre-se já, é grátis. Viado, quem foi a lenda que derrubou dois no começo, mano? Quem foi essa lenda, viado? Como é que você escreveu? Caralho, quem foi essa lenda, mano? Só escutei a sonda, filho. Boing, boing. Mano, o Hulk abriu o live, viado. Mano, o Hulk abriu o live, viado.